Nas imagens de satélite da região sul do Brasil, por enquanto, a gente não vê muitas instabilidades, mas isso vai mudar porque existe a previsão de uma nova frente fria a partir desta quarta-feira. Na verdade, o sistema vai avançar mesmo pela região no fim desta semana. O que a gente vai ver no decorrer da quarta-feira, que é o próximo mapa, já são algumas instabilidades que antecedem essa frente fria, deixando o tempo muito instável entre o oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Nas demais áreas, o sol ainda aparece. O volume previsto para os próximos cinco dias, de 29 de março a 3 de abril, pode passar dos 70 milímetros em alguns pontos aqui do extremo oeste do Rio Grande do Sul e também do sul de Santa Catarina.